Bom, das outras vezes eu me comportei eticamente como um presidente de poder que respeita ex-presidente de poder, principalmente o poder executivo, ex-presidente da república. O presidente Lula, ele vem cometendo os atos falhos o tempo todo, não é só comigo não, porque ele me comparar, dizendo que eu sou poderoso ao imperador do Japão, ele comete um ato falho da política mundial muito grave, ele bateu, foi no primeiro-ministro do Japão que é quem tem o poder lá, porque o imperador lá não manda em nada, então ele comparar a minha presidência e os deputados do PT podem falar sobre ela, o presidente Lula não tem o que falar sobre o deputado Arthur Lira, porque ele não me conhece, nunca conversou comigo, nunca tomou um café, eu nunca bati um papo, nunca tive o prazer ou o desprazer de estar com ele, então eu não costumo falar de quem eu não conheço e emitir juízo sobre pessoas que eu não conversei. Falar sobre semipresidencialismo é uma grosseria, é desinformação, ele não pode querer pautar antes de ser eleito ou não o que é que esse congresso vai debater. Todos vocês estão calejados de saber, nós queremos uma proposta de debate e uma comissão que está formada para debater um assunto para implementação em 2030, se for aprovado. Então eu posso até ser comparado a imperador, mas nunca a um ditador, eu não tenho projeto de longo prazo, meu mandato como presidente encerra-se em fevereiro do ano que vem, eu tenho a possibilidade de me reeleger juridicamente, constitucionalmente, se vou ser ou não é outra coisa, mas falar de semipresidencialismo, como o golpe, é no mínimo desconhecimento ou má informação. Falar de mim sem conhecer é má fé. Me comparar o presidente ao imperador do Japão é não conhecer a política mundial. Quem manda no Japão é o primeiro-ministro. E o Lula eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço muitos deputados do PT, convivo com muitos deputados e deputadas do PT, que podem fazer uma leitura rasa de como a presidência da Câmara se comporta. O orçamento mais aberto do que ele é está sendo disponibilizado para todos vocês. Foi uma série de evoluções entre 19 e 21, não me canso de falar sobre isso, com muita altivez, porque não é para ser escondido, é para ser criticado, é para ser corrigido. Mas dizer que o Congresso não pode legislar sobre orçamento, só quem vem com intenção de fazer ditadura no Brasil, só quem vem atrás de fazer sistemas totalitários no Brasil. Congresso são 513 parlamentares deputados e 81 senadores, que conhecem muito mais o Brasil do que cada ministro indicado no governo do PT ou indicado no governo de reeleito do presidente Bolsonaro. Isso é claro nessa negociação. Nós demos altivez ao parlamentar de sair das filhas de espera, de estar apaniguando, de estar se humilhando nas salas de espera de ministérios para discutir o que é que é seu estado e o que é que o seu município precisa. Se tiver erros, vamos corrigi-los, vamos bater, vamos criticar, vamos para cima, vamos averiguar. Mas dizer que o Congresso não pode legislar sobre orçamento, isso aí é desinformação de quem está anos luz atrás da modernidade dos tempos de 2022. Legenda Adriana Zanotto